Fala aí galera, beleza? Mais um vídeo aqui do GTA V em Costa de Tentação Bom, já estamos arrumados aqui, ó, tudo produzido no social Estamos um pouquinho suados nas costas, né cara? É verdade Mas tranquilo Estamos prontos, pessoal, porque hoje, no episódio de hoje, a gente vai pra mais uma festa Vamos curtir mais uma festa Pra quem não assistiu o episódio passado, dá uma olhada na playlist Ou aí nos vídeos do final Pega a nossa BM, nossa BM, nossa Mercedes, cara Vamos pra festa, pessoal, 5km daqui, lá no interiorzão Mas enfim, como eu estava falando, quem não assistiu Confere lá, cara, a gente foi pra uma festinha bem bacana, cara Lá numa cobertura aqui em Los Santos mesmo Foi bem top, cara Pegamos a mina lá e tudo mais, mano E hoje vamos pra mais uma festa, pessoal Só que a festa é lá no interior, cara É numa mega mansão, mano Tá rolando uma baita de uma festa E nós vamos deslocar pra lá, velho Tamo aqui na nossa Mercedes, dona Ostentação, né cara? Cromo Pra chamar a atenção mesmo, cara Ó lá, carro lindo, mano Ó o ronco da criança E vamos lá, cara A mansão fica ali entre... Fica no vale, né cara? Entre as montanhas aí Eu poderia estar indo também de helicóptero, né cara? Mas... Sabe como é, né mano? A gente é um rico, mas pobre Nós não temos helicóptero, cara Eu sei que a mansão tem Porém é melhor ir de carro, né pessoal? Carro é mais da hora, mano Dá um rolezinho aí de mercidão Bem melhor, né cara? Bom, vamos chegar lá Vamos ver qual é dessa festa, né mano? Ver se a gente consegue pegar alguém hoje Eita, tô... Interior, né pessoal? Olha aí A mansão fica bem no meio dessas montanhas aí No vale Cara, o cenário é lindo, mano A gente vai conhecer a casa junto Obviamente, né mano? Vamos curtir a festa aí E também vamos conhecer a casa, né cara? Por que não, né? Vamos conhecer junto Porque eu também não conheço, né mano? Só vi por fotos Bom, estamos chegando já Nossa, já tô vendo a casa, hein? Fica do lado daquela ponta ali, hein? Olha aí quantos barcos, cara Eu falei que a região é bonita aqui, né? Trechinho de terra Olha aí, pessoal Chegamos Olha a humilde residência, cara Nossa, maluco É dentro do lago, velho Calma aí Vamos dar uma olhadinha aqui por fora rapidão Nossa, pessoal Olha que top, mano Olha o tamanho dessa casa, cara Isso vai ser maluco Partiu festa, mano Ih, olha lá, maluco Olha que legal, cara Tem umas construções aqui, ó Construíram umas casas aqui Que legal, ó Que da hora, mano Ops Tá Vamos pra mansão, mano Tá cheio de carro aqui Dá pra entrar, será? Olha o segurança, mano Tudo bem armado aí E aí, rapaziada Beleza? Polícia, cara Abre aí Bom, pessoal Finalmente entramos Caramba, mano Que casa foda, velho Olha o pessoal ali na festa já Nossa, bela casa, hein Pô, as garagens não entram, né, cara O cara está estacionando meu carro em algum canto Vou deixar aqui mesmo Opa Guarda a arma, mano Olha que lindo, pessoal Ops Caramba É fundo, hein, mano Olha aí Tem ali porto Opa, mano É o Trevor que está aqui na festa, será? Duvido não, hein, pessoal Olha que legal, mano A casa do Rio, velho Uh Tá lotado, hein Cheio de carros aqui Bom, depois a gente vai conhecer a casa aí, cara Primeiro vamos pra festa, velho Piscininha Olha isso, mano TV pra... TV na piscina, cara Nossa, segurança está alta aqui, velho Nossa, segurança está alta aqui, hein, velho Caraca, mano Está muito bonito, velho Bom, aqui está rolando a festinha, né, velho Eita, mano, tem fogo dentro da água, mano Como assim, cara? Tem um irmão meu, o GM ali, ó Tomando cerveja Oh, louco, cara Tá todo mundo aqui, ó A família de santa Ó, temos o Jimmy Tem o Lester Ó a Tracy aqui A filha do Michael Ó, um barzinho aqui, bacana Olha, velho Ó o nome dessa... Eu lembro dessa velha, mano Eita Do modo história Mister Madrazo, né Eu acho Calma, mano Ó, os velhos ficou com raiva, mano Beleza, cara Ai, ai, mano Ai, Jesus, aqui Ok, vai Opa Tem uma petiola ali Caramba, mano Que da hora Essas piscinas, cara E aí, Lester Demolesta Beleza, mano Eita, mano Como assim, velho Um cara com cabeça de macaco Ok Lá com caracha Ops Eita, mano Você caiu, cara Caramba, pessoal Nossa, que mansão gigantesca, cara É uma mega mansão, velho Caraca, quanta piscina, hein Eita, Tó Mano, eu contei umas quatro piscinas já, velho Tem mais uma piscina aqui Ó o Wade Eita, velho Ó o Michael tomando um corno, cara O que? Caramba, mano A mulher de Michael tá com faca, mano Ops, cara Foi mal, Fabian Eita, mano Aqui a turminha barra pesada, hein Ó o Lamar tá ferrada ali, cara Vai rolar treta aí dos caras Oh, louco, mano Se eu soubesse... Eita, volta, volta, volta Turminha barra pesada aqui, hein, cara Essa parte da festa aqui Caramba, mano Que mansão gigante, cara Tem mais coisa pra cá? Acho que não, hein Sai fora, Fabian Quer brigar, mano? Opa Esquevi dessa, cara Chuta no saco Sai fora, mano Quer pegar a mulher do Michael, cara? Toma Vem Vem com seus iogas aí, mano Ó, tem mais uma piscininha aqui Nossa, pessoal Que mansão, cara Putz Ó, tem umas minas aqui E depois a gente vai curtir, pessoal No final a gente vai curtir aí Ó, o Wade já veio pra cá, mano Eu não vou nem esbarrar com esses malucos, cara Sou nem doido, velho Sou nem doido, cara É nada, maluco Ó, até o pé grande tá aqui, mano Curtindo a festa Que bizarro, cara Ó, os mafiosos É festa da máfia, tá ligado, pessoal? Caramba, que bacana Opa, peitola Não pode, não pode Olha essas camas aqui Que legal, cara Vamos dar uma nadada aqui Opa, peitola Não pode Mano, vai dar curto aqui Nesses aparelhos, hein Ó Ô, louco, mano Contamina, cara Bom, pessoal Vamos conhecer rapidinho Aqui dentro da mansão, né, velho Mais tarde Vem te curtir aqui A festa, beleza? Olha aí, velho Que casa top, cara Tá, vamos conhecer Ó, tem uma salinha de cinema aqui Legal Mais uma piscina? Não, né, velho What? Como assim, velho Tá, depois a gente olha ali, mano Olha isso, mano Bela sala, hein Bazinho Cozinha da hora aí Olha esse aquário, velho Que top Bela sala Aqui é a entrada principal O que é que temos aqui? Tá fechado Tem mais um quarto aqui Que também tá fechado Ok Vamos lá em cima, pessoal Olha essa sala aqui Da hora, cara Lareirinha pra gente fazer Um churras aqui, ó Top Opa Tá, estamos aqui Deixa eu botar pra cá Caramba Tá cheio de mina, hein Gostei desse chuveiro aí Não posso virar a câmera, ó Que da hora, cara Oh, louco, cara Veste de ar aí, bacana Olha aí, mano Tem mais uma piscininha aqui, velho Na parte superior, hein Nossa, que da hora, cara Tem piscina até no superior Aqui no deck, cara Muito bom O que é que temos pra cá? Mais um deckzinho aí Mais mina, né, velho Caramba, hein, velho Aqui tem o seuzinho mais de idade, né, mano Vocês tem TV aí Olha o primo do Floyd, cara Porque eu esqueci o nome dele Quem souber dizer nos comentários, velho Não, acho que o nome dele é Floyd, né, cara É o primo do Wade Se não me engano O nome dele é Floyd Olha, mano Tá todo mundo aqui do modo história, cara E aí, mano Cadê a piroca que foi tatuada aí? Caramba, pessoal Bela casa, hein Altas mina, cara Bom Agora vamos curtir um pouquinho a festa, né, pessoal Vamos nessa Vamos nessa Música 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 Música